Naquela noite, os pastores cuidavam dos seus bebeiros dos campos à volta do lém, quando foram surpreendidos por a aparição de um anjo que lhes trouxe a boa nome. Sem demora, os pastores puseram-se a caminha do lém, onde encontraram Maria, José e o menino Jesus, aconchegados numa manchadoura, tal como havia anunciado o anjo. Música Cantam, pastores, os seus loucores, ao Deus do lém, onde encontraram Maria. Música 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 Tendo nascido Jesus em Belém da Joneia, nos tempos do rei Herodes, em que vieram no Oriente até Jerusalém, os magos que perguntaram, Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Música Do Oriente de Herodes, avistamos a sua estrela e queremos salvá-la. Música 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 Fazemos sem antes agradecer por outro convite, foi um gosto, é sempre um gosto estar convosco. e esta canção uma das quatro dias que prometemos para o Mano Calvontar se nos quiserem muito obrigada